Cadê o Luce? Pra eu enterrer esse Luce aqui, olha como ficou bem enterrado isso Eu vou dar umas águas ali, acho Pra mim isso que não quer dar também Vai rejeitar o sangue Vai com a monete Preventos são muito bons né Nós ainda estamos perto do Trial Militário ainda Vamos pra Trial Militário? Bora E lá nós pegamos Vamos ir passeando ali Trio 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 Tio Trio Trio Ero Trio Trio . . . E tá logo que ele se renuncia Ah, reiniciou, isso é uma merda. Iniciou. E deu um zumbizinho pra cima de mim, bicho. Eu vou só entrar pra sair daí, porque se eu entrar no pico mesmo... Tem um cara aqui, é tu? Acho que é. Ah, tu não, caralho. Ah, droga, não é o cara não, bicho, era outro cara, bicho, era tu não. Eu não entendi o que ele falou. Pô, matou. Sai aí dentro. Eu vou sair. Sai dentro da barraca, porra. Da tua barraca. Matou, bicho. Eu vi, atirei nele, já tá aí o cara de bala. Ah, matou. Ele tá aí, dá pra matar ele, bicho. Porque eu loguei... Eita, bicho, eu tava... Se eu logar, porra. Ih, rapaz, eu tava cheio de coisa, bicho. Rapaz, tava comigo. Que droga, velho. É foda. Na hora que eu loguei, ele entrou. Eu achei que era tu, bicho, mas quando eu vi que tava sem plate, eu meti bala, velho. Cadê ele? Tá... Foi loguei, eu tô na frente daquela barraca que tu entrou. É, mais atrás, na primeira barraca. Ih, rapaz, que droga, velho. Ele vai entrar aqui. Que droga, bicho, que droga, velho. Eu tava papai, enterrei as coisas. Ah, foda, tô indo pra aí. Porra, bicho. Quando eu vi sem plate, bicho, eu meti bala. Eu disse a tu, aí quando eu vi sem plate, eu meti bala, o cara me matou. Deu dois tiros de doze, bicho. Ele tá muito fodido, viu, Daniel? Ele tá onde? Foi na primeira barraca? Tá na primeira barraca, porra. A primeira que eu digo, a primeira vindo de trás, tá ligado? Sim. Ele tá naquela que é um vão, tá ligado? Que vai de um lado a outro. Uhum. Tu vai ver meu corpo lá. Pegou ele? Parece que ele não tá aqui mais, não, viu? Tá, porra. Ele matou aí agora, porra. Aí, ó. Esse MDG. Na hora que eu loguei. Tu caiu dentro da barraca, não foi? Não, eu caí fora. Eu tô fora. Eu tô bem perto da porta. Tu não entrou naquela barraca que é, tipo, vara de um lado a outro? Foi. Pronto. Então, ele ia entrando ali e eu meti bala nele, sabe? Aí, quando eu meti bala nele, eu caí pra trás. Ele é de clã, viu? Ele tá aí, porra. Ele não correu, não. Caralho, bicho. Eu não sei como tu não pegou ele, bicho. Ele tá bem aí, sabe? Assim, tipo... Tu logou agora ou quando tu logou eu já tava aí? Não, né? Não, porra. Eu loguei agora. Ah, então eu loguei primeiro. Porra, bicho. Porra, bicho. Que azar da porra, bicho. Eu tava com as coisas aí na mentira. O pior vale era a Blaze e a... Ele tem mais... Ele tem mais... Tem mais gente do clã dele, é o logado? Deixa eu olhar. Só tem ele. Só tem outro cara, mas eu acho que não tá lá, não. Ele tava parecido. Eu tô procurando ele, mas eu não tô achando, não. Ele tá bem aí? Tu viu meu copo? Vi. Mentira! Não. Eu acho que ele nem pegou meu copo, hein? Ele tá todo fodido. Retalhado de bala aqui. Eu já retalhado de bala mesmo. Por que eu não se gravou? Gravou, tu vai... Ah, gravou. Vou dar o 300. Vou pujar a ver onde ele foi. Matei ele, João. Matou? Aí, garoto. Pega as minhas coisas e foja aí. Ele tá passando do meu lado. Pega as minhas coisas e foja aí. Eu ia até mostrar tudo aqui, mas... Não vai precisar. Ele tá todo fodido. Ele tava muito ferido já. Se der pra pegar minhas coisas na mão e carregar, e olha o que ele tem de bom aí, pode carregar. Peraí. Pega a minha caça aqui e vamos embora. Eu tô indo com tudo por aí. Eu tô seis quilômetros por aí. Se eu chegar vivo, ele tem que comer, né? Carai, bicho. Uh, Daniel. Coisa boa da porra, né? Ele ia sair, irmão. É, ele tá todo fodido. Foda de bola. Haha, moleque. Ah, bicho. Eu não demoro, bicho. Quando eu perguntei a tu e quando tu... Quando eu percebi que não era, bicho. Por causa do play. Mas só que ele garrafa a 12 e já... A gatilhada, né? Aí, meteu o palaninho, bicho. Mas deu uma retalhada bonita de balaneiro. Ele ainda acertou o meu, bicho. Tô correndo mais rápido que posso, bicho. Peraí. Eu vou botar aqui as barracas num canto. Tu faz o seguinte. Tu escolhe a... Tu... Tu... Leva as coisas dele pra algum canto mais acima aí. Aí... E as minhas coisas... Deixa bem lá em cima. Lá naquele monto lá que dá pro cara ver. Que... Que coisa o amigo dele vem pra aí. Deixa eu ver se eu encontro comigo aqui. Acho que ele não pegou a tua... A tua... A tua... A minha K100 não tá com ela? Tá. Tô indo voado pra isso. Tô... Tô perto, tô seis quilômetros. Ele pegou a tua blaze. Ele pegou a tua blaze. Eu tava com... Eu tava com... Pegou. A K101 ele pegou? Pegou. Pegou. A K101 e o pé. Pegou. Pegou a blaze e a K101. Ele tem alguma coisa de boa? De costura ou não? É... Já, quebra? É tudo isso. Obrigado.